Ao mesmo tempo foi assustador receber o texto, foi instigante e emocionante. Era uma junção de coisas, porque parecia muito difícil, quase impossível. E ao mesmo tempo era um desafio para você realmente vivenciar aquela personagem. Fazer, entender o mecanismo de raciocínio e de sentimento daquela pessoa. João, que é uma descoberta incrível na minha vida, que é um cara maravilhoso. Eu já tinha visto os documentários dele, eu acho ele um puta documentarista. Ele fez um trabalho muito especial. Ele e a Lopasso foram diretores de fotografia. Deixar a gente muito confortável, num clima muito amoroso, com a câmera amorosa perto também. Mas sem, sabe, impacto de colocar contra a parede. Apesar de parecer que a gente está contra a parede, a gente está super bem relaxado. E o resultado é muito bonito, assim, porque ele é muito verdadeiro. Independente se você achar ou não o que aquela pessoa é, aquela pessoa, a verdade está ali, sabe? Então, é muito emocionante, assim. Eu, quando vi, achei muito legal. Convido todos a assistirem, porque é um filme especial. Ele é um filme diferente mesmo. É um documentário de ficção, então ele tem essas duas entradas no coração das pessoas. É verdade e é mentira. É verdade. É verdade. Tchau.